E aí povo bonito e abençoado, bom dia, boa tarde, boa noite, ainda tá no escudo de novo, né? Vamos rodando aqui vocês, vamos ver se nós clareia, clareou mais, ainda tá queimado o sol, será? Como é que vocês passaram de ontem aí, pessoal? Tudo na santa paz de Deus, tudo bem? Manhãzinha agora, de manhã, mais um dia aqui na roça, nós viemos aqui trazer uma rotina da manhã aqui pra vocês, um preparativo muito importante pra nós aqui de casa hoje e nós quer compartilhar com o pessoal, né, nega? Isso. Fala oi pessoal de casa, hein? Bom dia. Passou bem de ontem? Dormiu bom? Roncou? Ronquei não. Eu também não. Pessoal, então é isso, vamos ajeitar a bichaiada aqui, porque aí nós vamos preparar o nosso produto que nós faz aqui na roça, pode levar pras encomendas e vocês vão acompanhar nós aí, ó, com muito gosto, como diz o pai do amigo meu, com muito gosto, vem cá pra assistir o vídeo. Bora lá então pro vídeo, pessoal. Camilinha tá pra escola, né? No final do vídeo ela vai aparecer pra vocês, beleza? Então let's go, bora lá. Deixa eu virar o seis aqui. Vai dar uma balançadinha que eu vou encoer o pau de surf aqui. As flores do deserto da nega agora resolveu dar uma sossegada, né, nega? É, esse pé aqui tá saindo bastante, ó. Imagina que agora é época delas dar uma sossegada mesmo. Eu acredito que ela saiu flor durante tanto tempo assim foi porque ela tá na sombra, né? É. Essa aqui também tá, tá um cacho completinho. Essa aqui, nega? Olha que bonito. Ô, linda, viu? Qual que você acha mais bonito aqui, nega? É, essa aqui é vermelha. A vermelha aqui, né? É. Essa é vermelha, sabe? Chique mesmo, ó. Nego, vamos lá então? Nossos filhos tá tudo chamando a nós, ó. Franguinho preguiçoso aqui. A gança quer subir. Ah, ela rolou vazia lá, ó. Ó o tanto de filho. Tudo filho, ó. Aqui. Que preguicinha que é, tá? Fala oi pro pessoal de casa. Tudo bem? Gostou da caminhada hoje? Hã? Hoje você não cansou, né? Hoje ela nem cansou. É, nega? A minha hoje nem cansou. Ontem ela prostou o dia inteiro. Você não importa o lugar que você vai? Não, hoje nós foi mais perto. Você foi mais perto. É. Aí, pessoal. Ô, mas essa galinha aí bonita, ó. Olha só. Ah, mas vai tratar das galinhas de novo? Vai, pessoal. Aqui nós moramos na roça. E o que nós faz é isso, é tratar de galinha, é tirar leite, é fazer queijo, é arrumar seca. É o que nós tem pra mostrar. Né, galinha? Ah, não quer papo, não? Isso é isso. A mel tá vigiando. Deixa eu mostrar as galinhas, pessoal. Deixa. Deixa eu mostrar. Viu? Ó, ó. Duas gangues. Olha lá. se encararam. Aí, ó. Se vocês acompanham o canal de roça, tem que ver o trem da roça, né? Ó. Tem que mostrar a galinha mesmo, meu Tintinho. Ó. Ó. Ô, mas você é bonitão, hein? Vai de cá, pessoal? Vai de cá? É. Tô pensando em largar isso aqui pra galo também, pessoal. Ó. Nós já tem tanto galo vermelho. Não, meu. Pera. Dá um tempo. Ué. Pera aí, meu. Tem uma meia dúzia, né, gente? E aí? Isso é grande, hein? Olha o gavião. Olha o gavião. Olha o gavião. Não deu como pegar, hein? Pousou. Ó. Grande e novinho, ó. Nem espora tem, ó. Vai ficar bom também. Dona Morena. Bom dia. Mel, quieto. Como é que cê tá, Morena? Tudo bem? Masbá. Tu tá ruminando? Tá até babando. Que vacuna bonita, pessoal. Olha só. Masbá. Galinho. Galinho, ele tem que tá assim, mas essa aqui é novidade. Ó. Esse é o gavião. Ó. É galinho, né? É uma galinha. Ó. No fundo da novinha aqui, ó. Essa novinha ganhamos ela aí, pessoal. Tem umas três semanas que entrou aí. Tá aí, beleza. Presente. Nossa. Tá da linda. Ele tá olhando. Ele tá? Olha lá. Olha lá, pessoal. Deixa eu chocar. Ali tá na porta. Ali o bicho não pega, não. Pega? Hã? 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 Aí, pessoal. Meu sonho é ter essa desenvoltura da Morena. Mostrão desse. Ficar só em três patos. Aqui. Vou mostrar a Xuxa. Primeiro, olha lá. Arranjinha. Mel, quieta. É. Cadê o leite? O Xuxa não baixou o leite ainda não, viu? Carmonha de leite assim, né, Xuxa? Hã? Você dava 12, 13 litros de leite. Beleza. Que que foi? Fala oi, pessoal de casa. Mel. Mel. Para. Fala oi, pessoal de casa. Mel. Para. Não pode. Fala oi, pessoal de casa. Fala oi. Fala oi. A Mel tá desconcentrando, né? Vai lá, nega. Mel, quieta. Não pode. Não pode. Deve até que se umba, xuxa. Olha o que estava. As gemas, ó. Essa. E essa. E essa. Será que é manso ou não? Olha o Júnior. Esse é grande, viu? Filho de goleza. Olha que monte, nega. Você que me é negra? Orra. Ó. Você está com fome? Bora lá comer? Essa que tem tupete. Tá tão gordo que tá igual frango de grande, nega. Tá. Tá emboicando a escadeira. Olha lá. Oi. 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 Nossa senhora. A pau derrubou até meu balde. Segura aqui, nega, pessoal. Deixa eu encorrer vocês aqui. Uns gavião rodando aí, nega. Ele tá feio, viu? Pode mostrar a nós aí. Oi. Oi, querida. Bom dia. Nossa senhora, que liguei, ó. Camila. A Camila gravou ela lá nos stories do Instagram dela. Camila e moto oficial. Aí o pessoal falando que a minha não tem raiva da minha. Fazer que é retondente. É só ela querer fazer amizade mesmo. Oi. Ah, meu. Quero mandar uma pata nela. Fica com a vovó. Queira. 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 Ah, meu amor sim. Papai gosta de você, viu? Lá, 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 lá. Queira. Correu, correu, correu. Queira. Ela papando. Tratando dela, né, nega? Tratando dela. A tática é o seguinte. Nós dá a ração primeiro. Aí fica comendo. Na volta nós vem e dá o leite, né, nega? Arruma as patinhas dentro da ração. Vem cacau, né? É. A tendência é boa. É. 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 Vai lá comer, lá. Vem cá, ó. Aqui. Coma aí, ó. Ela já atende pelo bom, né, Neide? Atende. Olha o rabo. O rabinho dela. É. Foi na volta nós. Mostra com o mandor aí que foi ali, né? Nossa senhora! Boeira! Boa noite! 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 O franguinho está lá dentro da rocha no ovo. Ah não. Olha ele tentando sair. Vamos lá dentro do viveiro. Olha o cimento. Precisamos contar as angolas nele. Ah, quero ver você contar isso tanto aí. Tem 50 angolas aqui nele. Olha o brinde. Masca a tira. Masca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Amém. 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 Estou acabando o meio dessa. Está esparramando tudo. É muito com medo E muita galinha também Dois baldes com medo Pra nem puxer Deixa eu mostrar pra vocês ele parcial Nossa urtinha Sei que vocês tem visto ela agora com frequência Ó Ó como é que ela tá bonita Deixa eu dar uma volta aqui Essa nem tá querendo agora muito quirela Tá vendo? Ó Que linda pessoal Graças a Deus Toda honra e toda glória a Deus Esse pintinho não sei aonde que tá Nós já caçamos o lugar aí pra ver se Deixa o pequenininho ele é viciado entrar aí Olha só As alfaces Olha o contraste dela com as alfaces roxas Beterraba Aqui é repolho né Esse canteio cara negra tá aqui De lá brócolis De lá brócolis Couve flor Esse Lzinho aqui ó Faz o L agora e vem Tá vendo? Ó Aqui é brócolis com couve Toda lateral aqui E de lá No canto lá ó É os tomate Tomate, tomate, tomate Tá cheio de tomatinho lá já nos pés Muito bonita né Graças a Deus Toda honra e toda glória A Deus Sempre né preto Vai lá Vai lá pessoal Tirar o creme Espremer as magrelas Ó As angolas agora Pega a forma pra botar né Ó Ó Ah tá Ó o tanto de fêmea pessoal Ó Um macho Isso aqui é macho E as três fêmeas Qual que cê sabe Daniel A diferença A crista A crista da fêmea é mais fininha Tá A barbela embaixo também é menor É mais curta E a dominância né O estilo do macho No meio dos outros é diferente A crista daqueles três ali ó Ó Tem dois machos e uma fêmea Consegue separar A crista do da esquerda e da direita É grossona e curta Opa não tô nem filmando mais Aqui ó Esse do peito branco é macho E é um dos dominantes aqui do terreiro Não tô vendo os brancos Ah é Dois brancos Esse é quatro brancos Três Tá por aí Adulto Adulto é quatro brancos E filhote ficou duas Duas semas Essa aqui é onda Ciotinha E lá embaixo Pro bairro da horta Tô vendo um filhote lá Debaixo que é de buscaba Ó tá vendo Mas Bicho aqui pega todinha Ah não A mel não deixa eu gravar nada não Fica só em cima Tirando Vamos dar hein A galinhada choca Hoje eu vou arrumar essa prisão É Tá cheio demais Os nin Colocar eles na prisão Saiu do choco Sabe Fogo hein Ó o noturno Quem conhece Aquele frango ali pessoal Tá já Dá um oi já Esse frango aí Foi criar Com a grande zezinha né E Roda a noite inteira Esse frango Enquanto tiver luz acesa Tá andando de noite Ah o guerreiro tá ali Pode deixar aqui Pode Depois nós Contratar daquilo Pegar o balde aqui pessoal Ó Seu guerreiro Seu recomeço E dona Sachi Aqui tá a Lorena Olha que céu bonito pessoal Ó A Lorena Vai Lorena Ela é lerda Vamos Vamos Lorena Bora Morena Vamos Pode vir nega Pega não Aqui onde eu tô Vem atrás O Felipe É tão berrado Ó Ó Vim Grudado Guerreiro Como é que tá o bate da lata aí Beleza Fala oi pessoal Fala oi Recomeço Tudo bem Recomeço Tô bonito né E aí tá dando de boizinho Fica o rana Diviso com os vizinhos Fica caçando brigas Sabe Agora o guerreiro é paz Não Não vem me chifrar não É Não Quieta Só fala oi Não precisa me empurrar não Aí Parabéns Você é muito educado Pera O pessoal gosta de ver você Viu O pessoal Sempre tá pedindo Cadê o guerreiro Então tá aí o guerreiro Pessoal Já tem Três fios aqui já Infelizmente perdeu Um machinho né Guerreiro Seu primeiro fio Homem Mas Assim é a vida né Parabéns Gostei de te ver Viu Você tá com a barbelona Grande ó Gordo Né Você fica quieto Só te carinhar Aí ó Isso aí Tem que ficar manso Pode ser brabo não Você é corno Guerreiro Você é chifrudo Hum Tá com o rabo levantado Tá não Parabéns Tá muito bonito Esse cupim seu Parece ababatando Tubarão Tá Gostei de te carinhar Tinha muito tempo Que você não deixava Viu Essas Essas aqui é do meu pai Ó Essa novinha Aqui a tripa seca ali Que tá atrás do guerreiro Já deu melhoradinha já Essa aqui Ganhamos de presente Ó Pessoal não vem buscar Aqui a aurora Né E essas quatro Traseiras É do meu pai Também E aí dona aurora Como é que tá o ubrinho aí Beleza Não vai demorar muito Pra ela Parir Pessoal Ela já tá enchendo o ubrinho Né E a unha que não tá mojando Aqui no terreiro Né É a danada Da Estrela E aí Estrela Fala oi com o pessoal Aqui ó Igual essa mãe Seja educada Com o pessoal de casa Fala oi Fala oi Pode falar oi Fala oi Fala Quer papo não Gente Com nós Não quer papo Recomeço também Não Esse viseiro Vai dar um garrote Muito bom Um boi né Reprodutor Ó Vocês vai ver que monstro Porque ele é novo né Um ano e quatro meses Já tá desse tamanho Já tá surtindo já Sama passada Ela andou com aquela Vaquinha preta Do pai lá Aquela que tá deitada Pé da novia Vamos passar aqui Esse aqui é Lorena né E aí Lorena Beleza Eu volto aí O nego tá ali falando Nossa Tá me deixando Aqui tá a conquista Ladrona no acerca Aqui Tá tudo ranhada lá E aí a nenenzinha dela A Vitória Pra vocês que Batizou né Vocês de casa aí Ó Bonita né A bezerra Quanto que ela é solta Assim com a mãe Ela cresce rápido né E É leite à vontade Entendeu Então rapidinho Tá um Monstrão de bezerra E é conquistadinha né gente Felipe Vou tentar te mostrar aqui primeiro Fala oi pro pessoal De casa aqui Pra nós entrar Aí cê entra Aí cê entra Fala oi pessoal Fala oi Oi Opa Opa Volta Queto Espera É que É que É que Lá viu o bezer Trem estalvado hein E de cá Xuxa Xuxa é uma vaquinha elegante né Falou oi pessoal Aí pronto Ó Trem quando tem educação Tem educação gente Ó Não Não é pegar não Acho que ela é meio estalvada Né morena Bom ser né morena Tanto faz a água correr pra cima Quanto pra baixo Né Olha aí pessoal Que delícia Que beleza Vamos lá então Pega o balde aqui pessoal E nós já torna com vocês aí Viu Mas Vai Né Que cê se negra Fica aí Puxa o véio Não sei o que vai falar Pessoal agora nós vamos Vou tentar passar só Que vai tirar o leite agora Eu vou até fechar aqui já Que as duas já tá muito pro quintal né Né Gosta E as vai direto pra aí ó Que passa essa pra dentro da porteira Mas se quiser vir todo Vem ter problema né Vamos lá com Deus né Né E depois pra mim voltar assim Não não volta junto Deixa eu passar primeiro lá pra dentro do barracão Pode ir Passa que depois você Oi Bom dia Dois nenén Dois nenén Pera aí Ó Dois nenén Peda aqui ó Ó a filipa Tu olha aqui ainda hein Ó a filipa Fica ó a filipa Pera filipa Passa 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 filipa Passa Passa Ela já sabe qual bezerra que é dela Ah não sabe Só que O outro sabe qual que é a mãe que é dela Se passar pra dentro tem mamã dela mesmo A da Xuxa A Xuxa nem veio É sabe que a filipa Nem ela nem é morena Olha a galinha Olha que Zanjinho Olha o tamanho do bezerro da Xuxa Pesa o outro Ele nasceu primeiro O outro vai passar o da Xuxa pessoal Que ele é macho né Raposa pode ir pra lá O tema cresce No início cresce mais rápido mesmo Vem filipa 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 Olha eu matar a vaca nova Filipa 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 é ela não se torna o outro amada o outro é isso vamos que tem que ser mais uma kia Tchucha, tudo bom? Recuperação? Gente Deixa eu mamar, Filipe, uai Mãe, não está deixando não? esses esses coisinhos assim é normal mesmo às vezes a vaca tá com o peito no ficado pode pegar algum ramo viu eu sei que tem muitas pessoas sinceridade é minha coisa que vive em que fala nossa que dó fiquei morrendo de pena do dizer a vaca levantando o pé pra ele mas ela sabe que ele que é o filho tá vendo às vezes pode estar incomodando alguma coisa a gente não sabe o que é né ela tá com a manchinha no peito tá vendo ó mas é isso é tão pouco leite que mal vai dar pra tampar o buraquinho do dente dele é mas tá sustentando ele né não sustenta sustenta o ovo dela é pequeno mas tanto é que o recomeço lá é filho dela eu não sabe qual que pega tanta fome tanta fome e tem muito pra ele dá pra ver que o biseto tá sadinho e tá gordo né tá graças a deus e aí ó vai passar e vamos ver se você vai pegar o peito ó passando debaixo da vaca o bisernão é meio bom vai lá vai mamar ela na frente é você acha né é pegou Luluzinha já tá aqui esperando o leitinho dela não Lulú não meu bem tá pelando não ó Lulú não não vamos agora lá mesmo vem seu leite continua mamando ali ainda ó ela pôs o outro aí tem leite com força ali ainda pra mamar a o gato está pastando esse pastinho aqui da porta a Morena está esperando não é Morena? uma boa ração para ele aqui agora está comendo? está comendo está comendo? está comendo? está vendo que deu ração antes? deu? pessoal, agora o cachorro já está baixando o leite esse aqui é praticamente dois peitos eu deixei dois para o bezerra ali o queijo é grande mas o intuito é que não tira o leite comercial nós fazemos um queijinho para nós mesmos no caso de hoje a gente vai para a cidade pessoal comendo a gente leva então não tem ganância com leite não ela produziu hoje sete litros na espuma em dois peitos vou colocar aqui para a Lulua se quiser pegar entre os pau aqui sai Mel Mel volta e a Lulua sempre está aqui para tomar o dela aquela outra gata de três pintas também estava vindo hoje ela não veio hoje ela não veio ela não veio Não, 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 não. Ai, ai, ai. Não, não vai me ar. Não posso ser o amor? Aqui, ó, quiser mostrar aqui, né? Como eu parei recentemente, vocês podem ver que o uvo está até inchado ainda. Então leva uns dias, né, para a vaca desinchar o uvo. Da onde? E estabilizar a produção. Nem caiu o umbigo ainda. Olha o tamanho da pança, pessoal. Olha o jeito que ela está gorda, sadia. Vamos ver se vai procurar peito. Ela até desanimou já, ó. Mas praticamente uma moedou esse peito. Eu comecei a tirar a dona e me tomou eu. A Filipe também o desejo até abandonou. Depois da hora que ela virar lá, a negra pode pegar a imagem dela, né? E agora é a hora da cabeceira. Morenona. Só a morena aí está produzindo um queijo, um queijo e aquele pequeno, a forma pequena. Em cada tirada, pessoal. Está variando aí de 15, 16 litros. Dependendo a hora, né? Ela produz cipojá de leite também. Então vamos fazer os procedimentos que dá e tira dentro. Essa aí sim, viu? Quantos litros que essa aí dá, viu? Ah, no mil 14, 15 litros assim, ó. Vamos ver hoje. Hoje já vai dar mais. Será? Ah, dá. O ovo dela está bem cheio. O meu também está bebendo o leite dela, né, meu? Tá? Não está querendo leite não, meu? Gosta com o jogo? Bebe? Não, mas está cheio, hein? Tá. Você deu ração a ela cedo, né? Não. Ué? Vai ter uma achada alguma, hein? É, só pode. Não. Não, mas vai beber. Morando, cheio está resguinchando a carinha feita. Quando é bom, é bom mesmo. Você vê o tanto que deu aí? Puxa! Quase oi! Quase oi! A galinha com galo ali e o galo correu dela, né galinha? Galo que não vai, ó! Vamos lá, né? Ó, tá vendo? Hum-hum! Ó! É muito bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sai, Mel! Quieta, Mel! Nossa Senhora! Tá fora do lugar! Puxa! Tá derramando pra despejar! Ainda tem mais leite? Tem um restinho lá! Já tirou dois aí pros cachorros aí pra gato! Ainda mais rebaio! É isso mesmo! Dezesseis litros tirados! Então só o moreno deu dezessete litros! É isso mesmo que ia dar! Em torno de catorze, dezesseis, então um pouco mais que varia, né? Cedo e depois de tarde! É em torno de trinta, trinta e três litros, né? Por dia que ia tá dando! Viu? Produzindo, né? Isso daí em torno de três queijos! Três queijos bons! Eu faço uns queijos líquidos da quilo e meio! Vou até mostrar pra vocês lá! Aí, às vezes a Xuxa de tá produzindo mesmo, tá alagando a água com a bezerrinha! Mas agora que ela vai começar a produção, eu morando também daqui uns dois meses, daqui um mês, quarenta dias, que ela vai pegar o pico mesmo, né? E é isso, pessoal! É ração! Uma vazeira de ração só! Na hora de tirar o leite! Eu mudei a ração essa semana, né? Ela não gostou muito da ração! Ela ainda tá comendo? Até tipo molhar, tá? A outra ração, ela é mais úmida! E mais cheirosa! Mas quando muda a ração assim, costuma até quebrar o leite! Mas é ração só na hora de tirar o leite, ó! E no mais, a gente não fornece silagem, nem nada! Vocês podem ver que os pastos tá tudo seco! E é porque a vaca tem uma genética fudida mesmo! Ela é boa de leite! Imagina uma vaca dessa, se tivesse comendo silar de milho, de dia e de noite igual ao ozaco! Normalmente faz, né? De leite! Ela daria aí, ela produziria, fácil, 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 40 litros de leite! De boa! Nossa morena! Tá! Foi presente de Deus na nossa vida! Aqui ó! Antes de eu ir lá colocar o quai... Ó! Basicamente o tambor cheio, hein! Benço de Deus, hein, negra! Oh! Graças a Deus, hein! Vendo! Vou te dar uma pausa, hein! Deixa eu ir lá ver esses panos! Tá isso! Queria mostrar pra vocês aí, ó! O Xuxa produziu pouco! É... Sete litros só! O restante é da morena aí, ó! Tá? Aqui tá basicamente o leite apurado, viu! Não tem espuma não! Não tem espuma não! É! Quando é... Normalmente vocês sabem se encher até em cima que passa de 22! Eu que a gente tem 20 litros aí, ó! Beleza! A Xuxa nem tô contando com ela, não! É! Nega tá rindo a bagaceia dos outros! Vou tirar a vaca aqui, pessoal! Vou mostrar o capinho aí, ó! Pega um embalozinho pra me secar a estrela que lá ia der sempre pra lá! E não é de ver que esse ramo aqui me passa uma rasteira! Aqui, ó! A situação dos dados, né? Mas já riu, já, viu! Foi bonito, né? Bonito! Como é que foi o... Ah, achei que você tinha machucado, né? Não, mas... Eu achei que você não tinha machucado e eu tava rindo! Aqui, ó! Segura aqui, ó! Ó que eu caí, né! Esse tem aqui que chama... Derruba velha, né? Grama estrela... Sei lá! Isso é grama do diabo que fez isso aqui! Pra quem não conhece... É tão, ó! É tipo uma corda, ó! Aí, normalmente, o seu pé vem aqui, ó! Pisa na ponta, você vai e pisa na outra! E aí não rebenta fácil, não! Embaraça na outra! Tá vendo? Aí você embaraça nas pernas e cai! Ai, ai! Aí eu lá e caí no cinto e tá o ombro, né? Moxcado! Você acredita que em... Um milhão de segundo deu tempo de eu rodar no ar? E eu ainda caí e virar pra cá! E o joelho! Como é? Como é? Como é? Hahahaha! Hahahaha! Ai, Deus do céu! É alegria de um, você é a dor! Caiu ali! Pera do porteiro, gente! Hahahaha! Hahahaha! Ai, ai! Pera do porteiro! É! Alegria de um, você é a dor do outro! Não, mas você não moscou! Não, esse dia caiu meio que eu dando a valeta! Se você tivesse moscado, eu não tava rindo você não! Tadinho! Meio de cara do bequearal, ó! Ai, ai! Que acima, pessoal! Ó que eu caí no chão! Eu tropecei, né? Que eu lá ia cair, ó! E eu cheguei a fazer, ó! E o senhor Dito, eu piquei aí que também! Para a semana não caí, não! E eu peguei um embalo aqui, eu acho que eu tava a 300km por hora! Bup! Aí a primeira coisa que eu fiz, eu apanei, eu pensei, não é tal eu não! É tal eu derrequi, ó! Hahahaha! Hahahaha! Deu até sede! Aí a gente, pessoal, não vai levar arroz, né? Para! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aqui, ó! Aí, você pisa de um lado, o trem faz um... Um arapuca do outro, ó! Ele arrebenta fácil, né? É pra derrubar mesmo! É derrubar velho mesmo! Pessoal! Hora de colocar o coalho! Primeiro a gente põe o sal, ó! Depois despeja o coalho! Aí, mistura bem! Aí, mistura bem! Agora é só esperar picar a massa e fazer o queijo! Pessoal, aqui tá um queijo, ó! Que eu fiz ontem de noite! Olha só que lindeza que tá, ó! Olha só que lindeza que tá, ó! Muito bonito, tá vendo? E tá o outro! E aqui, ó! Tá o restante dos queijos! Esse queijo aqui que é o grandão que eu falei com vocês! Esse queijo aqui dá um quilo e meio de boa! Aqui tá os outros frescos! E aqui vai aumentando a maturação, tá vendo? Ó! Pra cá tá os mais curados! Esse aqui tá vendido já, pessoal! Esses aí são os da entrega! Os amarelinhos, tá vendo? O pessoal gosta muito de fazer biscoito, pão de queijo, né? Olha só que beleza! Maravilha! Ó! Tá saindo até gordura, ó! Olha só que esse queijo mais sadio e mais bonito, ó! Tá vendo? E é isso! Hoje vai dar agora, né? Vai dar mais dois grandão! Esse aqui é um bitela! Solapona grande, ó! Esse aí é besta! Queijão sadio! Esse é bom! Cheiroso! E esse aqui é o grandão! Ele dá um quilo e meio, hein! Pra vocês verem, ó! 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 Mesma... Mesma coisa de bater na bunda! Não tem que barulho... Oco, tá vendo? Sadião, tá vendo? E é isso! Todo pinicando o tombo! Hahahaha! Hahahaha! Vamos acabar de reitar ali agora! Caçar uma mosca pra todos daqui a pouco! E vamos na cidade levar nossa primeira produção de queijo! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Um forte abraço a todos! Fale bem ou fale mal! Nunca esqueça de falar de nós, viu? Negra! Tchau gente! Um abração, né? Um abraço! Então, até o próximo vídeo! Gravando de manhã! Aliás, à tarde ou de manhã que a camisa esteja aí! É, vai estar agarrado com vocês no vídeo aí, viu? É mesmo! De madrugada foi frio, né? De manhã cedo! E agora o sol já tá quente! Um abraço a todos! Obrigado pelo carinho de coração, viu? Deixa nos comentários se vocês gostaram do vídeo! Até o próximo!